Assim, Bruno, a gente tem no nosso manual acender a luz até apagar a luz, né? Cada produto é detalhadamente manualizado. E aí, quando eu falo sobre isso, pra quem nos assiste e trabalha em outros mercados, entender que, cara, manualizar o teu processo é algo que vai te ajudar a trazer eficiência. Vai deixar tudo mais simples, porque a pessoa sabe o que fazer e quando fazer. Você não precisa ficar pensando. É muito bom. E aí, olha só, Malu, isso que você tá falando. Meu avô tinha um bar. E aí, um dos aprendizados que eu carrego de criança é o seguinte. Meu pai ouvia do meu avô. O bar só dá pra um. E eu ouvi aquela frase. Meu pai teve que sair do bar pra ir trabalhar. Ele começou vendendo cigarro na Souza Cruz. Ainda bem que ele parou logo. Mas o... Quando eu ouvi essa frase, Bruno, eu falei cara, eu vou ter um bar que dá pra muito mais de um. Hoje a gente tem um bar que dá pra mais de 500 pessoas. A gente tem mais de 500 funcionários na rede. E isso é uma coisa interessante. E por que isso? Porque a gente tem processos escaláveis. O processo escalável, ele precisa ser um processo manualizado. Então, isso já tira aí boa parte das objeções quando você pensa num restaurante. A segunda coisa que tem de aprendizado que você falou é quando eu morei no Vale do Silício. O que eu aprendi lá? Primeiro, Bruno, quando eu fui pra lá, eu era um empreendedor de negócios. Eu era um cara de fazer negócio. Fazia negócio, comprova de você, vendia pro outro. Eu era um cara de negócio. Quando eu cheguei no Vale, cara, um dos grandes aprendizados é que eu me tornei um empreendedor de solução. O empreendedor de solução é aquele que começa a olhar pro mercado, entender quais são as dores do mercado e como é que ele pode resolver aquela dor. E aí, o quanto aquela dor pode escalar. Essa visão do Vale do Silício trouxe muito aprendizado pra quando eu cheguei na Boalha e assumi a companhia. E uma outra visão que foi muito interessante é o que a gente chama de inovação lateral. A gente vê muita inovação disruptiva no Vale do Silício, mas a inovação lateral é muito importante, né? Como é que eu pego algo que tá acontecendo lá no Airbnb? Como é que eu pego algo que tá acontecendo no Meta, no Facebook? Como é que eu pego algo que tá acontecendo na SpaceX e, eventualmente, trago pra melhorar um processo, pra melhorar um modelo de negócio, pra melhorar um produto da Boale? E essa é a inovação lateral. É uma inovação que eu trago de uma outra indústria pra minha própria indústria. E a gente fez isso, por exemplo, com modelos de negócio. A gente criou um modelo de negócio de quiosque. O quiosque, enquanto uma loja, você vai ter um CAPEX aí de 400 a 450 mil reais num shopping, o quiosque com 230 mil, ele tá de pé. E ele vende o mesmo portfólio de produtos. A gente criou uma outra inovação, que é o corporativo. Pensa você, você já deve ter um prédio, né? Pelo tanto de dinheiro que você tem, você deve ter vários prédios junto com a Malu, em São Paulo. Eu vou relembrar o que a minha sogra sempre fala, o dinheiro do primo. É verdade, minha mãe fica... Chegaremos lá um dia, mas por enquanto tá tudo aqui dentro. Boa. O que que acontece? Esse prédio comercial, qual é o principal business do empreendedor ali, Bruno? É a laje comercial. Sim. Por quê? Porque vamos imaginar que ele tem 20 metros quadrados de valor geral de venda que ele pode fazer. 20 mil metros quadrados a 100 reais, o metro ele tem 2 milhões de reais. Esse é o principal business dele. A locação lá embaixo daquela salinha comercial, que ele vai alugar por 10 mil reais, se ele alugar por 5 mil pra Boale, já tá bom pra caramba. Por quê? Porque a Boale vai agregar o valor pro principal business dele, que é a laje comercial. E aí, em vez de 2 milhões, se ele sair de 100 pra 110 reais o metro, ele faz 2 milhões e 200 mil reais. O que é mais do que os 10 mil reais. Ele deixa de ganhar 5 comigo pra ganhar 200 mil. Quando a gente sacou isso, eu falei, vamos pra prédios comerciais. Hoje a Boale tá presente em diversos prédios comerciais, entregando esse valor. Com esse pitch, realmente, dizer empreendedor, é o seguinte, eu vou gerar valor pro teu business principal colocando uma Boale aqui. Quando você for vender a tua laje comercial, você diz, tem Boale lá embaixo, tem um café, tem uma farmácia, e agrega valor pro teu negócio. E quem tá assistindo a gente pode pensar agora, pô, como é que eu posso agregar valor pro meu principal stakeholder aqui, pro meu principal parceiro? Esse foi um dos negócios que a gente fez, e é uma inovação lateral. Cara, muito inteligente essa parte. Muito massa. Porque, de fato, é muito bom você estar num prédio comercial que tem restaurante na porta, a equipe não tem que se deslocar pra caramba pra comer. É muito mais inteligente, assim. Alguém já fazia isso? Cara, cafeterias já faziam isso. Cafeterias já faziam. Poxa, eu nunca tinha ouvido falar dessa parte. Mas você liderar, você certamente levou essa inovação pra empresa, né? Você chegou lá e falou, olha, se eu apresentar essa proposta pra empresa, eles vão prestar atenção no que eu tenho a falar e vão me dar um desconto, né? Vão me ajudar. Ô, Malu, olha que legal isso que você tá falando. A gente tem hoje... Posso falar o nome do banco ou não? Claro, pode sim. A gente tem uma boale dentro do Bradesco, lá na Cidade de Deus, em Osasco. A gente foi convidado pelo Bradesco, aí o Bradesco abriu uma academia, ao lado da academia tem uma boale. Que legal. A gente foi convidado pelo Bradesco, assim como a gente tá sendo convidado agora por outras grandes empresas, entre elas uma mineradora. É dentro do banco mesmo? Dentro? Dentro, não da agência, dentro da sede da companhia. Ah, tá. Eu falei, caramba, é bem diferente isso. Não, não, tem milhares de pessoas que trabalham lá dentro, certo? Cidade de Deus, cara, você já foi ou não? Cidade de Deus, aqui em São Paulo? Que é a sede do Bradesco, em Osasco. Não, não. Cara, é uma experiência, tem que ir. Porque tem no Rio também. É um negócio impressionante aquilo ali. Você entra na sede do Bradesco, é uma cidade realmente lá dentro. E um dos negócios que tem lá é a boale, que é num espaço de wellness, um espaço de saúde que eles têm. Tem uma academia e tem uma boale. E hoje a gente serve aí por volta de 100 a 150 pessoas todos os dias, de segunda a sexta-feira, dentro dessa operação. É, sem dúvida, uma das operações mais rentáveis que a gente tem na rede. É, sem dúvida, uma das operações mais rentáveis que a gente tem na rede. É, sem dúvida, uma das operações mais rentáveis que a gente tem na rede. É, sem dúvida, uma das operações mais rentáveis que a gente tem na rede. É, sem dúvida, uma das operações mais rentáveis que a gente tem na rede.